Mais dois casos suspeitos de varíola dos macacos estão sendo investigados em Minas. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde. Ana Paula Lemos vem conosco agora nos contando de onde são esses casos. Bom dia, Ana. Bom dia pra você também, Mônica. Bom dia a todos. Um dos casos é de juiz de fora e o outro de Caraguases, zona da Mata Mineira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, um deles é homem, está isolado em casa, está cumprindo isolamento domiciliar. E ele teria visitado uma cidade que já é comprovada a transmissão comunitária. Só aqui no nosso estado já foram confirmados 33 casos de varíola dos macacos, sendo 28 apenas na capital mineira, em Belo Horizonte. E os pacientes teriam viajado para outros países. Ainda de acordo com a Secretaria, 48 casos aqui no nosso estado foram descartados e 43 estão em investigação, mas a Secretaria considera pouco provável que se trata de varíola dos macacos. Só reforçando, né, Mônica, o vírus da varíola dos macacos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele é o contágio, né? O contágio é entre humanos e desde que esse paciente já tenha sido diagnosticado com a doença e que seja sintomático. Então é dessa forma que acontece o contágio. Já foi confirmado aqui pelo Secretário Estadual, Fábio Baqueretti, que em Minas Gerais nós já temos aí a transmissão comunitária, ou seja, o vírus não é passado mais do animal para a pessoa, né? Já tem ali contaminação mesmo em Belo Horizonte entre uma pessoa e outra. Então, a gente está acompanhando de perto esse caso, esses 43 casos que ainda estão em investigação, qualquer atualização, qualquer resultado desses exames, a gente volta a falar sobre o assunto, Mônica. Estamos atentos, né, Ana Paula? Muito obrigada, viu, pela sua informação.